Música Ai que saudades, ai que saudades de rever amados que descansam no Senhor Ao mesmo louco lá, houve uma data em fidel Com Cristo como sabedote, seu rosto é o meu lado Ai que saudades, ai que saudades de rever amados que descansam no Senhor Música Que o lado do lugar, que o lado do lugar Música Os meus participantes Que há muito tempo já partirão Ao mesmo encontrar Ao mesmo abraçar Em Jerusalém Toda tarde a Deus enxugará Quero lá encontrar Quero lá viver Os meus pecados Que há muito tempo já partirão Ao mesmo encontrar Ao mesmo encontrar Em Jerusalém Toda tarde a Deus enxugará Toda tarde a Deus enxugará Toda tarde a Deus enxugará Que saudade de Deus enxugará Que descansam no Senhor Toda tarde a Deus enxugará 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 Música Amém. Amém.